Olá pessoal, olha eu aqui de novo, como sempre cheguei pra mostrar mais pra vocês um exercício maravilhoso que você pode fazer em casa Hoje são exatamente segunda-feira e está um dia surveoso lá em São Paulo, aqui em São Paulo aliás, né? Então hoje eu não fui treinar lá fora, mas vou treinar aqui em casa, vou passar um treino maravilhoso que tem sido os queridinhos na academia Que seria o treino combat, alguém de vocês já conhece, já ouviu falar de treino? É um treino que promete com queimar muita caloria, modelar o corpo, eu tenho visto aí alguns canais, tem feito com muito sucesso Eles são vários exercícios, tá? Você pode estar fazendo em casa, não cansa muito e queima muita caloria Então bora lá fazer esse tal de exercício, esse treino combat, vamos comigo? Lá vamos aprender? Então eu vou estar passando pra vocês em passos lentos pra vocês pegarem e nós vamos estar fazendo junto Prepara aí, ó, a roupinha, coloca uma roupinha maravilhosa, prepara sua água e vamos embora Primeiramente tem que sempre se alongar, tá? Eu já me alonguei, como sempre Então eu vou estar passando pra vocês e deixar vocês aqui, exatamente aqui, gente, tá? É, como sempre eu deixo vocês aqui Bom, eu já preparei minha roupa, eu já me alonguei O primeiro exercício já tinha muito, muito, muito fácil, tá, gente? Que nós vamos fazer com os braços, tá? É, nós vamos fazer, primeiramente você tem que colocar só as duas mãos aqui, ó, embaixo do queixo, tá? A gente vai fazer uma série de agachamento Vão ser dez agachamento, tá, galera? Dez agachamento Bora lá, vamos começar? Vamos lá, quando comer, contrai o abdômen, bundinha pra trás e vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aê, você fez os dez agachamentos Vai continuar com a mãozinha desse jeito ainda Agora a gente vai, vamos juntar as pernas, tá? Com uma perna só, a gente vai elevar essa perna até a ponta do nosso braço, tá? Nós vamos fazer uma série de quinze cada uma Então, vamos lá? Que é assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Dá a cansadinha, alonga, né? Vamos lá com o outro Agora, o outro Tá junto aqui, ó Vamos embora Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Quatorze, quinze Aê, alonga Alongou Agora, a gente vai fazer só com os braços, tá, galera? Primeiramente, a gente vai montar A gente vai fazer assim, ó Primeiro braço Um, dois Um, dois E um Entendeu? Vai ser assim, ó Um, dois Um, dois E um Tá? Vamos lá Um, dois Um, dois Um Um, dois Um, dois Ajuntou E um Um, dois Um, dois Ajuntou E um Pegou, galera? Vamos lá, menina, uma rápida De novo De novo É que é tão rápido Que você vai ficar berrando E eu não tenho muita coordenação motora Fez esse, gente Vocês vão fazer 15 desses Depois que você fez esse Vocês vão fazer só com o joelho, tá? Vocês vão botar uma perna pra frente E outra pra trás E eu vou fazer isso, ó Um, dois Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Esse também vai ser 15, tá? Agora, alonga de novo E vai fazer do outro lado, tá, moleque? Vamos lá? Vamos lá Simbora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Doze Quinze Se cansou Vamos lá de novo Agora, eu vou fazer pra vocês Todos os treinos Que eu passei, tá? Pra vocês Desde o começo Pra vocês Tá pegando Vou fazer direto Tá bom, hein, galera? Se vocês pegarem O primeiro é de dez E o restante é de quinze Vambora Com vocês Na campanha Pra ouvir só a musica De cima Daí Que eu vou colocar pra vocês Tá bom? Bora lá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Beijão.